Vamos time! Salve, salve rapaziada! Estamos aqui para fazer mais um vídeo de PEC Open, beleza? Fazer o PEC de 1.200 moedas em busca de jogadores top do Real Madrid, Atleta de Madrid, Arsenal e Manchester. Deixou os destaques dessa semana aí? Vocês que gostam desse tipo de vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nada. Tem bastante vídeo aí na playlist do PEC 2020. E é isso, seus vídeos. Lembrando que esse vídeo foi feito na live, pessoal, que eu faço praticamente todos os dias, à noite. Deixou? Foi feito na live, esses PEC Open. Então acompanha como ficou o nosso time. Vamos que vamos para o vídeo, vídeos. Olha aí, pessoal, eu sou ortudo aqui no canal. Esse é meu filhinho, o Cristiano Ronaldo. É ele que me deu a sorte no ano passado no SPEC aí. Esse foi o que me deu a sorte, velho. Tirou lendas para mim no ano passado, tirou o Cristiano Ronaldo. Só vamos, mano. Vou até colocar para gravar aqui, que eu vou... postar no canal. Bora, filho? Tu vai pegar o controle, é tu que vai fazer, tá bom? Calma, você vai fazer. Eita, que arrotão. Bora? Vou fazer o seguinte, eu vou começar no... Vou deixar vocês decidir, é melhor. Comece em qual, galera? Real Madrid, Atlético de Madrid, Arsenal ou Manchester? Que a galera estiver mais falando aí o comércio. Real disparado, Real disparado. Então vamos no Real Madrid logo. Vamos, filho. Vai fazer o PEC, tá? Aperta aqui. Muito bem. Aperta aqui. Isso. Para o lado. Olha, está sabido, né? Aperta aqui no X. No X agora para tu ver o jogador. Aperta. Muito bem, fique em pé. Vamos ver quem é. Olha ali, olha para ali, olha. Olha para ali que vai vir um jogador bom. Olha para ali, olha. Bora ver quem vem. Vamos ver quem é que tu vai tirar para tu jogar com ele, tá? Acho que é o Bezema. É o Kroos, mano. Tony Kroos, filho. Jogador bom. Parabéns, papai. Tirou o Tony Kroos, galera. Olha aí. O que eu não tive ano passado. Tony Kroos. Parabéns, filhão. Bora de novo. Vamos fazer de novo. Ó, comecei com o Tony Kroos, galera. Se eu tirar o Varane ou o Razal já está bom, velho. Tirou o Tony Kroos também. Boa. Deixa eu bloquear aqui para eu não fazer besteira, né? Deixa eu pensar sem querer. Vamos ver, galera. Quem é que vai vir agora? Aperta aqui. De novo. Do lado. Isso, e aperta. Boa. Tira o Razal agora, papai. Razal. O papai quer Razal, tá bom? Fique perto. Olha para ali, olha. Até lá. Vai até ali, olha. Vamos ver quem tu tirou. Quem será? Será que é o Razal? Tony Kroos de novo? Não, velho. É o Razal, mano. Vem fudendo. Tu tirou o Razal, papai. Tu é o melhor. Tu é o melhor. Tu só tira o jogador do papai quer. Tu tirou o jogador do papai queria, filho. Tô dizendo que ele é um sortudo, galera. Parabéns, filho. Vamos de novo. Não, não. Sem puxar. Sem puxar o filho. Solta, solta. Sem puxar. Vamos fazer de novo. Solta. Espera aí, espera aí, bora. Não, pode não, bora. Tô dizendo que ele é sortudo. Moleque é bravo. Vamos de novo, papai. Vamos de novo. Tu tirou o jogador do papai queria, filho. Parabéns. Vamos lá, galera. Já começamos bem. Já tem um bravo já. O bravo tem nome. Limpa o pequeno aí. O bravo tem nome. É, mano. Dá sorte demais. Vamos de novo, filho. Se você tirar Varane ou Sérgio Ramos, tá bom. É um zagueiro pra papai. Aperta aqui. Isso. Esquerda. Direita. Aperta. Boa. Vamos ver quem é agora, filhão. Vamos ver quem é agora. Quem será, filhão? Será que tu vai tirar Sérgio Ramos? Ou Varane? Zagueiro? Ou é Beios? Arrasar de novo. Benzimar. Tá bom, tá bom, filhão. Tá bom, filhão. Benzimar. Benzimar. Tá bom. Só é você tirar Arrasar. Já deu sorte pra papai. Rapaz, não tirei nenhum zagueiro, mano. Será que eu vou ficar sem zagueiro ainda no peste? Eu não tenho nenhum zagueiro, Bola Preta. Mas tá bom, velho. Deve eu arrasar. Vamos no lucro. Deixa eu bloquear aqui o Karim. Karim, Babesimar. Vamos lá, rapaziada. Vocês querem que eu faça o Pekin Kwa agora? Atleta de Madrid, Manchester ou Arsenal? O Manchester ganhou. Vamos. Bora, filhão. Aperta aqui. Aperta aqui. Vai. Aperta. Isso. Direita. Aperta. Aqui. Boa. Vamos ver se tu vai tirar o Rashford. Papai quer o Rashford e o Pogba. Olha pra lá. O jogador lá. Papai quer Rashford e Pogba, tá bom? Vamos ver se tu tira ele, tá? Tu dá só. Acho que é o Luke Shaw. O canhoto. É o Luke Shaw, mano. Ih, é o Matique. É o Matique. O volante que papai jogava. Tirou o volante que eu jogo, mano. Eu joguei o ano passado todinho com o Matique, velho. Cê é o Luke. Parabéns, filho. Tirou o mundo que eu queria já, mano. Matique, Rashford e Martial. Mito. Esse Matique é um monstro, mano. Eu tinha vários jogadores de destaque. E todo mundo ficava no banco pra ele, velho. Que ele marca muito. É louco. Volantaça aí, Rony. Esse aí já é conhecido pelo time, filho. Limpo o CS. Vamos, filho. Tira o Rashford agora, papai. Se você tirar o Rashford ou o Pogba, vai ser 100% sorte. Não, comprar moeda não. Sem comprar moeda. Aí. Pra cá. Boa. Vamos ver se tu vai tirar o Rashford ou o Pogba. Papai quer Rashford ou o Pogba, tá bom? Vamos, papai. Vamos, papai. É o Pogba, papai. Goleiro, DJ. 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 Goleiro, filho. Tu tirou. O melhor goleiro do mundo, velho. Ele é o melhor goleiro do mundo, velho. Tá bom, mano. DJ, velho. Um dos melhores goleiros do jogo. Agora eu tenho o DJ e aí tenho o Loris, né? Acho que o Loris vai pro banco, mano. O DJ já pega muito. Tá bom, mano. Agora eu tenho uma chance pra tirar o Rashford ou o Pogba, mano. Se vir um desses dois, tá top. Vamos, filho. O Rashford ou o Pogba? É. Aqui. Boa. Direita. Boa. Aqui. Isso. Vamos ver se tu vai tirar o Pogba. Ô, Pogba. Ô, Pogba. Ô, Pogba. Ô, Pogba. Pogba. É, não. Pogba, não, velho. Matic de novo. Nossa, tirei dois Matic. Aí exagerou, Pogba. Já começou a palhaçada. Um já tá bom, mano. Dois é demais. Já começou a exagerar, mano. Porra, era pra vir um Pogba, velho. Já guardou repetido. Não dá, Pogba. Não dá. Isso aqui eu vou usar pra farmar e jogo um em cima do outro. Vamos lá. Vamos no Asino agora que eu quero o Mitiroso e Yang. Papai, que é Mitiroso e Yang. Você tem três chances, filho. Três chances pra tirar Albameyang. Certo? Vamos lá. Três chances. Três chances pra tirar Albameyang. 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 Se eu tirar Albameyang, tá no lucro. Placazete. Placazete. Placazete faz gol demais, mano. Ele é monstro. Placazete. Boa, boa. Alacazete. Eu quero tirar Mitiroso e Yang, mano. Se eu tirar ele, sai louco. É, Mitiroso demais, Lucas. Tem mais duas chances, papai. Duas chances pra você tirar Mitiroso e Yang, o nome do jogador. Ele mente muito e faz muito gol. Desculpa aí se eu estiver perdendo os comentários, galera. Que eu vou fazer o packzinho aqui. Depois eu respondo todo mundo aí, fechou? Vai pra mim. Aperta. Boa. Acaba. Vamos, vem. Duas chances pra tirar Albameyang, papai. Fica em pé, papai. Tu vai tirar ele agora. Tu vai tirar Albameyang agora, papai. Qual é ele lá? Qual é ele vindo, papai? Albameyang. 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 Ele não, é o Ozzy. Isso é o Ozzy, mano. Ozzy, 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 Ozzy. É o Ozzy? É o Chaka. Eita, papai. É a última chance, papai. É a última chance agora, papai. Tu vai tirar ele? Tu vai tirar ele? Eu confio em dúvidas. Eu acredito em tu. Salve, DobrasGamer. A última chance, mano. Tirar o Albame agora. Vamos ver. Destaque, né? Porque ele pode vir normal também. Vamos, filhão. É agora, filhão. É a última chance pra tirar o Mintirose Yang. Mintirose Yang. Mintirose Yang. Mintirose Yang. É ele, não. Isso é o zagueiro, Sócrates. Nossa, Konami. Vai tomar café, né, Konami? É, tá bom. Tava reclamando que não tinha zagueiro. Tem um Sócrates. É o que tem pra hoje, velho. Fazer o quê? É o que tem, galera. Sócrates. Vamos com ele. Ô, mano. Não curti não, velho. Espequezinho do Arsenal, não. Vamos lá. Agora é João Félix, mano. É o jogador que me interessa aqui no Atlético de Madrid. É o João Félix. Obrigado a todo mundo que tá assistindo a live aí, galera. Quem não for inscrito, se inscreve no canal. Eu faço like praticamente todo dia, fechou? Bastante gente assistindo aí. E é isso, vamos. Ó, tem Oblak, Saúl, Morata, Partei, Jimenez. Pronto, daqui. O que mais me interessa é o João Félix e Oblak, mano. De resto, se vir, vai ser ousado, mas não vai ser titular com o meu time, não. Mas esses dois aqui, se eu tirar, tá top, velho. Vamos, filho. Três chances, filhão. Tu tem pra tirar o João Félix. É o jogador que o papai quer, pai. Pega. Vamos, papai. João Félix, papai. O Bolinha Ouro. Se for o Bolinha Ouro, o papai quer. O Bolinha Ouro. Fique perto. O Bolinha Ouro. O Bolinha Ouro. O Bolinha Ouro. Não, é Oblak. Nem fudendo. Oblak. Tá bom, mano. Já começou bem, Oblak. Peraí, deixa eu tirar o fone daqui. Peraí, dá o fone. Vamos lá. Já comecei bem, mano. Oblak, era o que eu queria, velho. É Oblak e João Félix. É, ele se pega muito, Rony. Um dos melhores goleiros do jogo disparado, velho. Parabéns, meu amor. Tá tirando só o jogador bom. Ele chamando mamãe. Ele chamando mamãe, né? É pra mãe dele já. Já vai, já. Falta só dois. Falta só dois, vamos. É pra mamãe, né? Vamos. Aperta aqui. Pra cá. Aperta. Vamos ver se tu vai tirar o João Félix, papai. Segura o controle. Segura. Vai dar sorte. Tirou uma alba de primeira. Boa, mano. João Félix, Konami. Nunca pedi bola ouro. É não, velho. Ele não é Koki. Acho que é o Koki. Morata. Quem é esse? Ah, Jiménez. Ah, dois zagueiros que eu consegui. Só para ter Jiménez, mano. Não é o zagueiro que eu queria, né? Eu queria Varane e Sérgio Ramos, mas tá bom. Tem uma dupla de zaga pra usar no começo. Nossa, mas não tu curti, não, velho. E menos. Vamos, filhão. É a última chance, filhão. Você vai fazer agora a última chance pra tirar o... Pera aí. Tirar o João Félix. Vamos. Aperta aqui. Vamos ver se tu vai conseguir. Aperta. Calma, calma. É a última chance. Vamos. Vamos. É a última. É a última. Tá arretado. É a última. Tá arretado já. Bora. É agora, papai. João Félix. 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 É João Félix não. É ele não, papai. É o Coke. É o Coke. Tirou o Coke. Vamos lá pra mamãe. Espera que eu vou levar ele aqui, galera. Vamos lá pra mamãe. É isso aí, Mito. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like. Se inscreve no canal pra não perder nada que rola aqui. Séries, vídeos, beleza? E até o próximo vídeo. Fui. Fui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tchau. Tchau. Tchau.